Fala minha tropa, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Pio. Mano, tem muita gente falando pra mim que não tá conseguindo abaixar meu mapeador, não sei o que, não sei o que, mas hoje vou resolver esse problema, beleza? Então quem tá chegando no canal, deixa aquele likezão, já se inscreva no canal aí mano, tamo rumo a 8k aí de inscrito, pra quem não sabe que 8k é 8 mil, viu tropa? Então vamos lá, vai no primeiro comentário desse vídeo aqui, vai tá um link, beleza? Vai ter um encurta link, tropa, vou ensinar vocês a passar por ele aqui, bem rapidão, beleza? Vou clicar aqui no link aqui e bora lá, pera aí. Galera, já cliquei aqui, já tô entrando, beleza? Ó, já tá falando aqui onde vai tá o download, beleza? Beleza, você vai tá arrastando aqui pra baixo aqui, beleza? Arrasta pra baixo, arrasta pra baixo, arrasta pra baixo, vai, vai, vai. Vem comigo, tropa, vem comigo. Onde você tá clicando, tropa? Ó, você encontrará lá o download logo abaixo, então você vai pra aqui pra baixo. Então vamos lá, você vai fechar o anúncio, beleza? Fechou. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, no download, beleza? Aí vai vintar de novo. Outro de novo. Espera um pouquinho. Vem comigo, tropa. Ó. Clique aqui abaixo para o download, beleza? Então você vai baixar aqui, ó. Beleza? Bem simplesinho e já tá aqui, fechou, tropa? Depois é só clicar aqui na flechinha pra fazer o download. Eu não vou fazer o download, porque eu já tô com o mapeador aqui instalado. Vou clicar aqui pra vocês verem como que é. Vai clicar aqui. Só dar uma guardada aqui. Vou clicar em download pra vocês verem. Ó, já fez o download, certo? O que você vai tá fazendo agora, tropa? Como você sabe, ele tá zipado, beleza? Como você vai deszipar ele? Você vai ter que vir aqui na Play Store, tá bom? Vamo aqui na Play Store. E você vai procurar um aplicativo chamado InRar. Beleza? Você vai instalar esse aplicativo, certo? Vou instalar aqui. Vou instalar de novo pra você ver como que é. É bem simplesinho, ó. Vou clicar pra instalar. Pra ele, tropa, é zipar o APK, entendeu? Porque eu não sei essa moagem no Mediafire de zipar o aplicativo pra colocar pra download. Mas é bem simples, quer ver? Tô mostrando isso aqui, tropa, porque eu sei que o meu mapeador é bom, certo? A versão dele é 1.5.0, tá bom? Ó, nem preciso fazer isso aqui, né? Pode voltar aqui. Tropa, já baixou o InRar, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão do aplicativo. Vai clicar meus arquivos só uma vez, beleza? E tá aqui, tropa. Aí você clica aqui, ó. Extrair, certo? Aí você clica em extrair. Extrair, tá aqui o seu APKzinho do PUGG, beleza? Você vai clicar em cima dele e vai instalar, certo? Aqui tá um porém, que eu lembrei agora. Se você tiver outro mapeador, tropa, instalado no seu aplicativo, que no caso, eu já tenho o meu aqui. Se tiver outro mapeador, você desinstala ele, beleza? Vou tá desinstalando o meu aqui pra você... Opa. Calma aí. Vou desinstalar aqui pra vocês e ver como que é. Ó, exemplo, esse aqui foi um mapeador que eu vou estar em vocês. Você clica pra desinstalar. Presta atenção aqui pra não ter erro, galera. Vou voltar aqui de novo, ó. Acho que já está extraindo, já. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tá em download. Ah, mas vai aqui mesmo. Tem problema não. Vou clicar só uma vez. Clicar em extrair. É... Substituir. Substituir. Porque eu já tinha extraído aquela vez, né? Prontinho, tropa. Tá aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima dele. Vai apertar em instalar. Certo? Só esperar o download. Se você aparecer app não instalado, é porque tem um mapeador instalado no seu celular, tá bom? Você desinstala lá, como eu desinstalei o meu, beleza? Depois é só clicar aqui em abrir, tropa. Ó, permite aqui também, ó. Tá vendo? Permitir. Tá bom. Se vir assim, tropa, sem o Free Fire aqui, é muito simples. Você vai clicar... Ó, o meu... Mas se eu não vim, você clica nesse maizinho aqui, ó. Para adicionar. E procura o jogo que você queira. Se for Free Fire, ou Coffee Duty, ou qualquer outro jogo que você queira, beleza? Tá aqui o Free Fire. Vou clicar em cima dele, beleza? Aqui, tropa, essa opção aqui é ativação, certo? Se você não sabe ativar, vai ter um link aqui na descrição do vídeo de como ativar, beleza? Aqui em cima, é para você ativar a permissão. Ó, você vai clicar em cima dele, hein? Beleza? Vai procurar aqui o PODG Mouse Pro. Aqui, ó, como vocês estão vendo, ó. É só clicar aqui, ó. Para ativar, certo? Depois é só voltar. Depois, tropa, é só vocês clicar em Skip, certo? Ó, em Skip. E, opa. E depois clicar em Skip. Depois você clicar em Skip, tropa. Eu vou estar pausando aqui, porque eu não posso deixar com a câmera, assim, em pé, se eu depois buga a gravação. Eu vou clicar em Skip aqui e vou entrar no jogo e começo a gravação de novo, beleza? Já volto. Tropa, quando você está pela primeira vez, vai pedir aqui, ó. Se você clicar em Eu Sei, beleza? Espera o jogo abrir. Muito simples, tropa. Hoje eu quero mostrar para vocês completos aí, para não deixar nenhuma dúvida, certo? Então, vamos lá. Eu vou estar de novo aqui, configurando para vocês o mapeador. Só vou configurar tudo, não. Só vou mostrar para vocês o que vocês vão estar fazendo, beleza? Pois eu já tenho vídeo aqui de configuração. Senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui, que é o vídeo só do download. Entra no jogo aí, beleza? Tranquilão. Pio, minha setinha não apareceu, tropa. Desconecta o teclado e conecta o teclado de novo no Ubi, que volta ao normal, beleza? Ó, já vamos logo aqui em configuração. Ó o HUD aqui, beleza? Você faz seu HUD aqui, tá bom? Se você quiser aqui, ó, diminui a transparência para não te atrapalhar, ó. Você arruma o seu HUD, dizer o que você quer, tá, tá, tá. Depois você vem aqui em cima e coloca o HUD do mapeador em cima do seu HUD, certo? Galera, algumas pessoas estavam falando que isso aqui era para mirar. Isso aqui é o botão de suspender, tropa, beleza? O de mirar, tropa, é qualquer um dos botões. É só você colocar aqui, ó. Deixa eu mudar o de suspender, ó. Botar o Ubi aqui para suspender. E clicar aqui, ó, em cima, ó. Mouse 2 e colocar em cima da mira, entendeu? Muito simples, beleza? Galera, isso aqui foi mais um vídeo só para mostrar para vocês que o download está online aí, beleza? Qualquer dúvida, comenta aí no vídeo que eu respondo vocês. Tamo junto. Até amanhã. Fui, minha tropa! Nossa, mano, esse efeito aqui da... Da katana ficou muito massa, né? É muito... Fui, minha tropa! Fui, minha tropa!